Começou a Black Week do JUS 21, todos os cursos do site com até 60% de desconto, pra você começar 2024 com o pé direito. OAB extensivo, OAB segunda fase, cursos de prática profissional, carreiras policiais, delegado, agente, escrivão, pós-graduações. Acesse o site agora, aproveite nossa Black Week pra você começar a sua preparação com super desconto. Nós estamos te esperando.